Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Agora a gente vem aqui, ó. Agora a gente tem que inserir uma esmerada por causa em cada uma dessas gears aqui. Já coloquei em uma. Relaxa, daqui a pouco a gente vai ter a esmerada de volta, fica tranquilo, meu querido GG. Ó, já vou colocar a gear aqui. Aí a gente já vem e coloca aqui. Aqui tem que colocar todas para liberar a porta, não é... Não é uma ou outra não, tá ligado? Só pelo ruê aqui. Vamos ver os bostos... Ei, porra. Calma. Aqui acho que dá para a gente chegar pulando aqui. Certo, certo. Pretende jogar o Sonic Racing aqui? Ah, pretendo, cara. Pretendo. J.K. Minsk, valeu pelas coquinhas, mano. Tamo junto! Eita porra. Caralho, foi praticamente três horas de jogo, hein, manos? Vai dar três horas, hein? Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom, jogo bom. Qual você prefere, Sonic Ride Zero Gravity ou Free? O Free eu nunca joguei, mas eu acho que eu vou preferir o Zero Gravity, porque o Zero Gravity é maravilhoso. Pronto. Colocamos todos, agora a porta será liberada para nós. Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa maravilhosa. Aí vai acender todas as tochas aí, ó. GG, maluco. Pronto. Agora, se preparem para o chefe final, manos. Agora a Esmeralda volta para a gente. Por quê? Porque sim, velho. Porque a gente precisa disso, tá ligado? A Esmeralda caçando nós. Beleza. Chefe final, gente. Estão preparados? Vambora. Força dá para zerar em duas horas, vai acessar até menos, cara. Nem lembro quanto tempo zerei, mas foi muito rápido. Entendi. O jogo crashou de novo. Que coisa legal, né? Que coisa maravilhosa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Aliás, acho que todas as Esmeraldas tinham chegado para mim. Vai, 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 vai. Começa, só começa, só começa. Obrigado, obrigado, obrigado. Não me decepciona mais, por favor. Ok, qualquer coisa que você seja. Se você quiser evitar uma batalha embaraçada, você é melhor que desistir agora. Agora é o momento plato eixo do rolê, tá ligado? Eggman, por ajuda. Ele teve um pouco de ajuda. É o Robotnik. Ninguém me chama isso mais. Se você fosse tão gentil que lhe explicar, Schindler e Chindler gostam de se lembrar de você. É o meu prazer, o Dr. Eggman mais excelente e eficaz do Dr. Eggman do passado. Depois da minha mais recente setembro, eu estive na forma primordial de esta criação unica que eu descobri tinha habilidades incríveis que nem eu nunca fui capaz de master. Ele poderia errar o tempo e o espaço. Eu então tive a ideia brilhante de usar minha descobrição para desistir minhas perdidas. Para perfeitar isso, eu precisava de ajuda de alguém tão inteligente como eu sou. A única pessoa tão inteligente é eu. Oh, você é muito gentil, meu querido futuro. E eu estava feliz em ajudar. Eu capturei seus amigos, flingando-os por tempo e me abriu minha droga. O que mais o seu monstro esclarece por tempo, o mais de dano que você faz ao mundo. O mundo? Eu vou ter que ter que ter o mundo quando eu estou terminado com o Sonic. Uau, vou realmente me enxergar? Essa risada é a melhor coisa do jogo inteiro, velho. Por isso, eu destruí ambos os Sonic. Para sempre. Você quer dizer, depois que nós destruímos eles? Mais argumentos, mais destruindo. Destruir eu? Você com um moustache. Eu te amo todo o tempo, por mim. Não, mas agora tem dois de mim. Então eu vou ter duas vezes mais divertido te derrubando. Eu vou te ajudar. Por isso. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você se torna em um gelo azul azul! E aí o Sonic morreu, no fim do jogo. O jogo acabou, por isso que depois foi lançado o Sonic bom, que foi um reboot, porque o Sonic morreu nessa. Ah, eu odeio essa voz do Shadow. Meu Deus, que voz lixo que ele ficou, velho. Você tem o poder, Sonic. Focante seu espírito. Onde vocês foram? Eu acredito em você, Sonic. Não me diga, Sonic. Eu sei que você pode fazer isso, Sonic. Você pode ganhar, Sonic! Você sempre faz! Não! Mano, essa voz do Shadow é muito ruim! Você tem o poder! A voz dele no Shadow, o Shadow e o Sonic, os dois são bem melhores, velho. Bem melhores. Super Mario 64, valeu pela coquinha, mano. Pronto, gente. Já é final. Agora a gente vai arregaçar esse otário de uma vez por todas. Se o jogo não travar antes. E eu tomara que não trave. Tomara que não trave mesmo. Porque se travar fodeu. Não, o dublador brasileiro do Shadow do Sonic é a putaria, né, velho. Eu sou madruga, cara. Como? Quero fazer uma coisinha. Quero fazer uma coisinha antes. Só por garantia. Só por garantia. Você acha que vai começar uma batalha épica e, tipo, do nada, o pessoal vai e quita do bagulho. Exatamente. Você viu aquele iconezinho lá embaixo? Era isso que eu queria fazer. Pro jogo salvar. Porque eu não vou fazer isso tudo de novo se o jogo travar. Mas nem pela puta que pariu. Ah, pode pular essa coisinha e não tem problema. Bora pra batalha final agora. Valeu, K. Obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo aí, brother. Tamo junto. Pra salvar, lógico, velho. Eu não quero fazer esse rolê tudo de novo, não, mano. Cério, louco. Agora a gente vai pro estilo aqui. Isso tá bom. Mas esse chefe aqui é uma bosta. Desculpa falar. Esse chefe é uma bosta. Esse chefe disso, desculpa falar. Esse chefe é uma bosta. Porque esse chefe não faz sentido nenhum, velho. Nós vamos nos levar. Esse chefe é um... Esse chefe é... Esse chefe é... Esse chefe é... Esse chefe é... Eu não sei. Pra mim não é um chefe final bom, não, velho. Simplesmente isso. Ó. Você tem que dar um dash na barriga dele. Quando você encostar na barriga dele é um hit. Tem que fazer isso várias vezes. E aí você pega os links e ele solta. Se você ficar assim, o link deu, tá ligado? Simplesmente. E os seus amigos não calam a boca. Um segundo. E os detalhes marcantes que saíram. Cuidado, Sonic! O que é isso? Isso parece que eu quero! 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 Pega! Não! É um ataque órfão! Não tem mais do que ficar em 2D, porque não dá pra atingir ele quando ele fica em 2D, tá ligado? É que eu prefiro ficar aqui que pelo menos eu pegue o anel. Eu acho que tem uma conquista de matar ele sem tomar hit, velho. Tipo, é foda, velho. Eu não vou conseguir isso na verdade também, tá ligado? Eu caguei por essa conquista. Caralho! Peguei. É tipo a Doomsday, né? A Doomsday só tem mais chato, velho. Opa! Opa! Nossa! Como que eu não peguei nenhum daquele... Agora eu peguei bastante anel. Parece que um homing shot! Cuidado, Sonic! Cala a boca e para de falar que parece um homing shot, seus desgraçados. Eu já entendi, velho. Cala a boca! Obrigado! Vou focar aqui nessa área! Boa! Cala a boca, Shadow! Não fala comigo, velho. Com essa voz, não. Você não tem permissão pra falar comigo com essa voz. Os alunos vão se deslitar agora. Sonic, você pode esclavar com a linha de cabeça. Estranho! Adorado! Opa! noise! Nele! Ah... Não! É algo que acontece? Cala a boca. Obrigada, Sr. Sonic. O tempo é para desligar! O que é isso? Desligue-se! Você é como um ataque de arma! Não há tempo para desligar! Você é um ataque de arma! Desligue-se! Desligue-se o botão esquerdo e o botão esquerdo ao mesmo tempo para combinar seus poderes! Desligue-se! Do Sonic 4! Do Super Sonic e Sonic 4! Que é uma bosta! Eles trollaram bonito! Eles trollaram muito bonito, galera! Pronto! Ranking S no chefe final! Fácil! Pra caralho! Vitor Pires! Valeu pela coquinha, mano! É nóis! Tá lá, gente! Zeramos! E o cachorro quente do Sonic ainda está no ar! Ainda quente! Trabalho de tempo! Deu uma fome desse cachorro quente! Acho que vou fazer alguma coisa para comer daqui a pouco! Que aventura! Eu vou admitir, você não foi meio ruim, Sonic! Meio ruim? Você é bom? Ele era muito bom! Ele coletou quantos? Uau! Onde alguém colocou todos esses rios? Você sabe o que? Eu não sei. Eu continuo esquecendo de perguntar. Foi ótimo juntar-se com você! Espero que você aprenda alguns tricks que vão te ajudar no futuro. Eu quero dizer, o passado. Você sabe o que eu quero dizer. Pronto. Prendeu a dar o boost. Parabéns! E você só vai ficar melhor! É nosso rio! Sonic Forces! Ele cagou com toda a cronologia. Porque esse jogo ele interpreta como viagem no tempo. Sonic Forces interpreta esse Classic Sonic como um Sonic de outra dimensão. Cagou com tudo. Sonic Forces acabou de ficar pior ainda. Sonic! Encontre seu futuro! Vai ser ótimo! É... Tirando Sonic Forces. Isso aí você esquece. Esquece que existiu. Isso nem é jogo. Não dá, gente. Sonic Forces é decepção perto desse aqui. Isso aqui é um dos melhores jogos do Sonic já feitos. Foi feito em 2011, cara. Como que em 2018 eles não conseguiram fazer um Sonic decente, mano? 2017, né? Sonic Forces é de 2017 ou de 2018. Eu até esqueci. Mas isso aqui é época. Mas era. Agora vai ficar passando aqui embaixo várias ceminhas aqui. Dos... Dos... Dos jogos do Sonic, tá ligado? Todas as fases que a gente jogou vão aparecer agora nos seus jogos originais devidos. Uma música nostálgica de fundo. Quando você altera o passado... Ah! Não achei... Não achei isso bom não. Pra mim já só fudeu ainda mais com cronologia, velho. Valeu, Juzou! Olha pelas coquinhas, mano. Não, a gente vai vencer na pós-crédito. Relaxa. Música dos créditos de todos os Sonics, né? Não dos créditos. Das fases, né? É um remix com várias músicas. De várias fases que apareceram aí. Adamantys. Valeu aí, mano. Pela coquinha. Sonic Knuckles aí, ó. Skys and Cherry já era foda nesse jogo aí. Aqui ficou mais foda ainda. Ó, o finalzinho aí que a gente corre nas plataformas. Ah, eu não gostei não. Pra mim, Lupino, sendo bem sincero, pra mim... Já deveria começar que o Classic Sonic nem deveria estar naquele jogo. Porque ele não tem por que estar lá. Já começa errado por aí, tá ligado? Então, mano, eles só colocaram pra vender mais, mano. Bom, isso é fato, velho. Não sei pra que colocaram o Classic Sonic lá, mano. Tem que ser algo especial. Não pode ser usado assim em motivo nenhum. Senão estraga o rolê, velho. O Sonic Adventure 1 é a parte do Pratch. Valeu aí, Lucas Felipe, pelas coquinhas, mano. Ah, decepcionou, né, Lucas? Eu tava esperando muito naquele jogo lá. Decepcionou. Radamantes, Victor Pires, obrigado, gente. Obrigado pelas coquinhas aí, mano. Mas eu vejo muita gente que gosta do Sonic Force, tá ligado? Tanto aqui, tipo, vai... Outra pessoa, o Victor Miller, tá ligado? Ele gosta pra caralho do Sonic Force. Qual o problema? Não é porque eu não gosto que as pessoas podem não gostar, tá ligado? Exatamente, Lupino, né? Sem nexo, velho. E as fases dele são tudo cagadas, mano. São tudo cagadas as fases dele, não dá, mano. Vai fazer live de .ez hoje? Não. Deixa eu trocar pra amanhã ou nessa semana. Ai, a gente tem que ter uma ok ideia. A gente também tem coisa pra fazer, né? Fica um complexo. E agora de porra,死 euимente. Seura a minha! Seu te queira ver, Yeah! Seu teus o lor! Seu teus o cor azul! Oh, oh, yeah! Só um pouquinho. Eu não sei nem que novo jogo do Sonic vai ter. Quais são os seus sprites favoritos do Sonic? Eu acho que o do Sonic 1 eu gosto bastante, mas não sei se são os meus favoritos. Tem que parar pra analisar. Já vi o Mia Khalifa todo dia. Vamos ver. É... Eu queria cagar até na música do Clássico. Pois é, velho. Música do Clássico é muito vômito, velho. Se o novo jogo for baseado no filme, mano... Vai ser um Inception um caralho, tá ligado? Não sei nem o que esperar. É um filme baseado num... Um jogo baseado num filme que é baseado num jogo. O que foi aquilo? Tem Sonic Race o novo jogo? Ah, cara, pra mim, mano... Eu vi uns gameplays desse jogo pra mim, cara. Sonic segue All Star Racing só que só o personagem do Sonic e faz do Sonic. Eu sei que é pela mesma empresa, tá? Mas, mano... Sei lá, velho. Se fosse uma continuação do Sonic R, um jogo de corrida um pouco diferente. Por isso que eu gosto tanto do Sonic Rider, velho. Porque ele é diferente, mano. Eu gosto quando eles inovam, tá ligado? Mas eles vão relançar o mesmo jogo, só que só o personagem do Sonic, mano. É o que parece, né? Não sei. É o que tá parecendo, mano. Pô, sei lá, mano. É um novo jogo estilo Unleashed, mano. Um jogo que inova pra caralho. O Unleashed mudou tudo. O Unleashed foi que introduziu essa fórmula. Em 2008, cara. E a gente tá em 2018 e eles não mudaram essa fórmula ainda, mano. É a palavra de mudar um pouco, né? Né, sério? Escuta seu amiguinho aí, porque ele ama isso. Ele quer ver só o melhor progresso. Muda um pouquinho a fórmula. Faz o Adventure 3. Que não seja Sonic 2006, por favor. Ah, pelo menos vai ter a Blazer Silver. Ah, mas... Pra ser o mesmo jogo, tá ligado? De novo, eu queria algo diferente, mano. Sentindo falta de algo diferente. Por isso que eu não gostei de Sonic Forces. Eles aproveitaram tudo de ativo, mano. Não tem nada. Não tem sal, tá ligado? Sonic Colors aí, ó. É, o esquema é esse, né, Lertz? O esquema é esse, mano. Os moleque eram fãs, cara. Eles começaram fazendo hack, fangame. E hoje fizeram o Sonic Mania, mano. Estão fazendo o Sonic Mania e tão lá, trampando. Sonic 2006 não é ruim, isso é cagado. Ele é ruim e é cagado. Mas eu gosto. Eu já falei isso várias vezes. Eu gosto muito do Sonic 2006. Eu curto. Mas eu reconheço que é um jogo muito ruim, né? Em todos os aspectos, exceto música e, talvez, gráficos e level design. De resto, mano... Sem condições, tá ligado? Ah, agora mostra os chefes. Pode parar. Os chefes e umas screenshots. Ah, a maioria dos Sonic Heroes... Ah, Sonic 2006. Sonic Unleashed. Maravilhoso. Olha, o ST do Sonic 2006 é maravilhoso, velho. Escuta, escuta. Presta atenção. Feliz aniversário Sonic. Feliz aniversário Sonic. Que sorteio, velho. Esse aí foi feito por fãs. Esse final dá vontade de chorar. Eu não posso chorar. Não... Não posso chorar, velho. Mas dá vontade de chorar, velho. Esse finalzinho aí. Ah, tem um final secreto agora. Não é uma fase secreta, não. Só o final. Fala aí, Kitsune. Chegou no final, mano. Pô, que isso, velho. Relaxa. Depois você assiste em partes aí, tá tudo certo. Ah, tem um final secreto agora. Entendi. Então tá, enquanto a Kitsune bugou e tá sem áudio, a gente deixa essa música tocando, né? Porque sim, velho. Não é nada demais. Tá só os dois Eggman discutindo e se xingando no espaço-tempo, tá ligado? Que eles ficaram presos aí. Ponto. O Infinity era pra ser um Mephiles 2.0. A gente não conseguiu ser porra nenhuma, velho. Ele foi embora do mesmo jeito que veio. Sem deixar impressão nenhuma. Só veio e foi, tá ligado? Assim. Sei lá, velho. Aí ele pergunta se os dois já venceram. Ele fala que não, pá. E aí o Eggman fala de voltar a ser professor, pá. Ele era professor? Doutor, né? Doutor Eggman. Doutorado. É, seria interessante ter o Eggman como professor, né? Tá lá, gente. E tem o Custom Skill Super Sonic. Então a gente liberou agora o Super Sonic. Porque temos todos as esmeraldas e... Maravilha! Uff, minha gente. Obviamente que eu vou equipar o Super Sonic e mostrar pra vocês aqui rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês o Super Sonic e a gente encerra essa delícia aqui. Vamos lá. Pelo menos por hoje, né? Porque tem coisa pra fazer nesse jogo ainda. Tem coisa pra caralho. Tem uma skill chamada Time Break também, que eu não faço ideia do que é. Vamos spamar porque eu sou louco. Pronto. Chegamos. Vamos chegar aqui na Skill Shop. O que é esse Time Break? Ah, desacelera o tempo. Então tá. Vamos precisar disso. Se bem que se isso for usado em missão, isso vai ser bem interessante, hein? Mas acho que não pode ser usado não. O Super Sonic. O Super Sonic ele ocupa... Oh, caralho. Ficou errado, né? Pronto. Equipe 7. Beleza. Vou mostrar pra vocês agora o Super Sonic, ó. Vou mostrar na Green Hill mesmo, pra vocês verem. Porque o Super Sonic, ele é... Mano, ele é OP pra caralho, velho. Vocês têm que fazer ideia. Vou até pôr a música do Sonic Boom aqui pelo Rue, tá ligado? Porque Sonic Boom é Sonic Boom, velho. Tentou ser Generations 2, mas não falhou miseravelmente, né mano? Infelizmente. Falou, William. Boa noite aí, mano. Globo. Só... Mais… Qu… Cerca! Mas você não tem que correr para lançar um ataque para o Super Sonic. Vou mostrar logo o Super Sonic para vocês. Eu acho que já dá para virar lá na frente. Se liga, quando você estiver com 50, é só você apertar o Y e olha. Super Sonic, maluco. E cuidado onde você dá boost para o Sonic moderno. Ele dá uma manobra mais rápido e carrega o boost. Olha isso! Cuidado onde você dá boost, então o bicho vira o Super Sonic 10 e vai embora. Você não controla ele. E acabou. Porque os gringos vão embora que nem louco. Falou, farmaciópolis. Boa noite. Vou pegar os galetas aqui. Eu quero usar no final, mano. Usar no final é GG. No final da fase o Super Sonic é GG. O Super Sonic é muito legal. Obviamente ele é invencível, mais rápido. Tudo aquilo que vocês já sabem. Pula mais alto, os caralho é forte. Oh, mano. Super Sonic é sucesso, velho. Vou usar no final da fase que é legal pra caralho. Eu vou pegar bastante ring, tá ligado? Só botar pra fuder, né? Usei. Olha que bonito. Olha que coisa linda, velho. Olha. Só vai. Só segura o boost e vai embora mesmo. Olha lá. Só tô segurando um botão. Opa. Tá bom. Foda-se. Tá lá. Terminamos aí a primeira fase com o Super Sonic. Não preciso nem esperar a animação aqui. Sonic Blue, Sonic Blue, Sonic Blue. De que plataforma você veio, Kogumi? Eu vim lá do YouTube, mano. Eu vim lá do YouTube. O canal lá do YouTube é o mesmo nome que esse, velho. Deixa eu mudar aqui. Agora vamos fazer Super Sonic Sonic Clássico. Aí já fechou o bagulho. Fechou com chave de ouro. Não dá pra colocar o Sonic Boom, porra. Zerou Sonic Force? Zerei, mano. Infelizmente. Não queria ter zerado, não. Me arrependi, velho. Sonic Moon é maravilhoso, né? Não tem como com alguma. Beleza. Vamos fazer... Ai, tem que equipar a punheta do bagulho. Esqueci de equipar. Desculpa. Eu vou me equipar e eu já volto aí. Não, velho. Eu esqueci que eu tenho que equipar. Ah! Tenho que equipar nos dois, é verdade, mano. Nossa, que demora, velho. Vai se fuder. A CD tá com puncture lascado, bicho. Que a gente apaga, 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 apaga. Deixa só o Super Sonic. Confirma. GG. Pronto. Agora sim. Vamo lá. Vamo lá. Vem heal. Agora eu vou colocar Sonic Moon. CD com puncture. Dá pra zerar o Sonic Force em dois minutos. Quase isso. Tá lá no YouTube, Daniel. Usarei assim, pouco depois que lançou, mano. Mas foi meio blé essa live. Foi meio blé. Não gostei dessa live, não. Beleza. Agora a gente tenta pegar todos os anéis aqui. Sem perder nenhum de preferência, Sonic. Muito obrigado de nada. Mas tem um Ride Wing aqui atrás. E eu peguei ele. Mas eu quero esses anéis. O bom é que o Super Sonic clássico não tem boost, né? Então, tipo, você pode virar. E os anéis eles vão embora, tipo... Normalmente, tá ligado? Você não vai gastar mais anel por... Da skin dash, né? Do tipo. Olha a defesa bonita. Aí eu assumo um anel por segundo, bicho. Que bagulho é louco, mano. Eu sou o Super Sonic, Mochal. Cala essa porra dessa boca, velho. Cala essa porra dessa boca. Eu sou o Super Sonic. Despeito na história, velho. Peguei o Red Wing. Nossa, nem sabia que tinha Red Wing ali. Opa! GG. Valeu, Amy Soji, pelas coquinhas. Opa, mais um? Era. Três, dois... Nossa, é mais rápido que um por segundo, hein? Não é só um por segundo, não. É dois por segundo, eu acho que é, hein? Nossa, que delícia, ó. Vou brincar até o final com ele. Valeu, Radamantes. Obrigada aí pela coquinha, meu querido. Que juregue do Gabi. Obrigado aí, mano. Tamo junto. Pô, aqui ó. Ah, sabia que tinha o Red Wing aqui? Minha memória não tava me falhando. É que eu acho que não aparece quando você tá no começo do jogo. Minha memória não tava me falhando. Vamos até o final, Sonic. Até o final. Vai, gotta go fast, mano. Até o final. Agora go fast. Agora go fast. Agora go fast. Pronto. Super Sonic. Tem até uma conquistinha. É muito legal a animação do Sonic. Jump for Joy. Não sei o que que é isso aí. Ué? Isso aqui era Rank S. Nossa, por 16? Ah, tá bom. Foda-se. Já tem o Rank S aqui mesmo. Foda-se. Ou não, não tem o Rank S. Foda-se. Pois eu pego. Não sei o que é o Puncturne ainda, Larapio. Bom, então é isso, meus queridos. Acho que é isso aí. Deu pra mostrar o possível pra vocês hoje, pelo menos. Mas como eu... Ó, pegando todos os Red Wing. Caralho, velho. GG, mano. Próxima vez que a gente se vê aí nesse jogo, ó. Coisa pra caralho pra penhais. Então se preparem, mano. Kitsune, Radamantes e Thiago. Muito obrigado aí todo mundo que doou as coquinhas agora, mano. Mas... É isso aí, minha gente. Ui, caralho. Quanto tempo que eu não zerava esse jogo, mano. Essa live foi... Gostosinha, mano. Foi gostosinha pra caralho. Deixa eu voltar lá pro começo. Vou voltar pro meu quarto. Na verdade, que eu tô com sono. Quero dormir, velho. Jogou pra caralho isso aqui. Ah! Vou dormir nessa porra. Boa noite pra vocês. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.